Será que o deployment é a melhor forma de executar a sua aplicação no Kubernetes? Sempre que você precisa de uma única tarefa, você usa um pod sem controlador nenhum? E como você faz para executar aplicações que precisam de persistência ou um comportamento um pouquinho mais controlado? Todos esses cenários podem acontecer com você e para cada um deles existe uma forma de fazer no Kubernetes. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu sou o Fabrício Veronese e hoje eu quero falar com você sobre formas de executar aplicações no Kubernetes. Bora lá! Mas antes, se você quer receber sempre conteúdos atualizados com o mercado e relacionados a DevOps, containers e Kubernetes, não deixa de assinar o canal e dar um joinha no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade e vale a pena distribuir. O Kubernetes é um orquestrador de containers. E como o container tem a função de isolar e executar processos, eu posso falar que o Kubernetes é um orquestrador de processos. E no Kubernetes, o pod é o objeto que executa os containers no cluster. Mas executar o pod individualmente não me dá resiliência, porque se por algum motivo o nó que executa esse pod falhar, ou até mesmo eu excluir esse pod, nenhum outro vai ser criado no lugar. Inclusive, chamamos esse pod de Naked Pod, porque ele não é gerenciado. E para gerenciar os pods do meu cluster Kubernetes, eu preciso dos controladores. Hoje, eu tenho algumas opções e cada uma traz características que se ajustam para cada tipo de situação. O deployment e o replica set são os mais conhecidos e utilizados no Kubernetes. Com eles, eu consigo escalar minha aplicação muito rápido. Porque se eu aumento a quantidade de réplicas nos pods, ele vai gerar novas réplicas imediatamente. E tudo de uma vez só. É uma forma rápida, mas também muito descontrolada. Ele sai escalando ali e não quer nem saber. E quando é para diminuir o número de réplicas, os pods também são eliminados aleatoriamente. Usar o deployment e o réplicas set é muito bom em casos de aplicações stateless. Onde eu não preciso me preocupar com o estado da minha aplicação. Já o stateful set tem uma escalabilidade mais controlada. E a identidade dos pods é bem definida. E quando eu falo de identidade, eu falo de identificação do pod e o nome dele na rede. Quando eu aumento o número de réplicas no stateful set, A criação dos novos pods é feita de forma ordenada. Ele vai criando o pod um a um. A criação do novo pod só começa quando o outro já está rodando. Além de seguir um padrão de nomenclatura. O meu pod vai ter o nome do stateful set, traço, o número sequencial da criação de cada pod. Sendo que o número inicial começa sempre com zero. Bora imaginar que você criou um réplicas set chamado MongoDB. Então o primeiro pod vai ter o nome de MongoDB, traço, zero. De repente você resolve escalar esse cara para quatro réplicas. Aí ele vai iniciar o processo criando mais um pod com o nome MongoDB, traço, um. Esperar ele entrar em estado running e criar o pod MongoDB, traço, dois. E o processo vai rolando até o pod MongoDB, traço, três. Já quando eu diminuo o número de réplicas, o processo é inverso. O réplicas set exclui primeiro o MongoDB, traço, três. Depois o MongoDB, traço, dois. E por aí vai. Igual funciona com uma pilha. Mas além disso, o stateful set trabalha criando volume para cada stateful set. Sendo ideal para cenários em que eu preciso saber previamente as identidades de acesso e criar pods que precisam escalar com volume. Por exemplo, um banco de dados MongoDB. Com o Dimon 7, eu garanto que cada nó do meu cluster vai ter uma réplica do pod sendo executada. Então quando um novo nó é criado no meu cluster, uma réplica do pod vai ser criada dentro do nó também. E caso o nó seja deletado, esse pod também vai ser deletado. Esse cara é muito usado em processo de auxílio à infraestrutura. Como coleta de logs, monitoramento, coleta de métricas, cluster storage e por aí vai. Existem casos também que eu preciso executar uma rotina pontual. Ou seja, acabou de executar, tá tudo certo. Com o deployment não vai rolar, porque sempre que o processo finaliza, ele vai lá e reinicia ele da mesma forma. E nem pensar em executar o pod sem controlador, porque eu já falei o que acontece com o naked pod. Para esses casos, eu tenho o job. Com o job, você consegue executar esses processos de forma extremamente controlada. Caso tenha algum problema, ele recria o processo até concluir. E ainda é possível configurar o número de execuções concluídas que eu quero. E ainda por cima, rola executar mais de uma rotina em paralelo. Você pode usar o job em caso de rotina em batch. Ou até processo de manutenção do seu cluster Kubernetes. E para criar jobs agendados que precisam ser executados de forma recorrente, você consegue com o cronjob. O cronjob usa o formato cron do Linux para configurar o intervalo de execução do job. E sempre que chega o período configurado, ele cria um job para executar a rotina. Então, sempre que for executar jobs de forma agendada e recorrente, cara, cronjob é o cara para isso. Então, essas são as opções que o Kubernetes me dá hoje para executar os meus pods de forma controlada. Cada controlador tem os seus pontos fortes e cada caso deve ser analisado individualmente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e compartilha com a galera que também precisa aprender essas formas de execução no Kubernetes. Além disso, comenta aí embaixo me falando qual a forma que você ainda não conhecia. E eu te espero no próximo Drops. Valeu!